É candidato a vereador em Campinas. Deve ter algumas sugestões, ideias. Vamos lá. Se quiser pode falar na linguagem. Se eu preciso, o seu recorde, o ovo hipócrita. Você é livre de... Eu fui completamente surpreso, não esperado. Eu fui surpreso, eu perigo. Achei que ele ia chamar Walter, que ele me chama. Mas é justamente por isso que eu falei com o Walter na quarta-feira que era muito importante para a gente gravar um vídeo com o Suplicy, por ele ser essa pessoa. E com certeza vai ter um significado especial para o hip hop lá em Campinas e vai dar uma alavancada na nossa campanha. Falei assim, na quarta-feira, ontem à noite, o Walter me ligou e falou assim, amanhã a gente vai assistir uma aula de Suplicy e você depois vai gravar um vídeo. Eu faço oficinas de hip hop em tudo quanto é lugar, em universidades, em escolas, desde com crianças pequenas até universidades. Eu considero que o hip hop tem uma coisa em comum com o MST. O MST organiza o lumpen no meio rural e eu acho que o hip hop organiza o lumpen no meio urbano. Então, muitas vezes a esquerda olha para o hip hop e não valoriza a confoderia com algumas exceções, como é o caso do Suplicy, por exemplo, e do Walter, que sugeriu eu ser candidato a vereador lá em Campinas, que também compartilha desse mesmo espírito. Mas eu acho que o grande valor do hip hop é conseguir fazer esse tipo de discussão aqui com as pessoas numa linguagem muito mais acessível. Então, de repente, um gráfico desse tipo pode não ser compreensível para muita gente, mas através de um rap ele pode se tornar compreensível. Eu queria falar de uma música do Racionais MC, eu não vou cantar ela inteira aqui, ela chama Vida Louca, talvez alguém aqui já tenha escutado. E aí, nessa música, ele diz que o Mano Brown, que é o compositor, o Suplicy conhece porque já cantou músicas do Racionais do Senado. Essa música Vida Louca é muito grande, ela, inclusive, depois foi dividida em duas partes para entrar no CD, porque ela tem, acho que, 18 minutos, né? E ele discute essa questão do consumo nessa música. Só que ele fala da posição dele dentro da luta de classes, mas ele fala da questão do consumo, da sedução, do ladrão que rouba porque quer consumir, mas qual que é, efetivamente, o que isso significa, né? Eu acho que quem nunca viu, procura na internet, tem a letra, tem a música, é muito legal de ver, mas eu queria cantar um pedacinho do final, se eu conseguir lembrar que eu tomei nervoso, mas tem uma parte que ele fala assim, quando ele encerra a música, ele faz toda essa discussão do consumo, e quando ele encerra, ele fala assim, às vezes eu acho que todo preto como eu, só quero um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, comendo as frutas no cacho, aí fruta é o que eu acho e quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100. E aí ele encerra essa música dessa forma. E é toda essa discussão aqui, e ele fala que gosta de champanhe, mas também gosta de tubaína, e em toda letra ele vai fazendo essa discussão aqui, ele colocou através desse gráfico aqui, né? Acho ele super pertinente, enfim, dentro da simplicidade do hipótipo, acho que a gente consegue mobilizar as pessoas, a sociedade, para fazer esse tipo de debate, que acho que isso é importante, né? Tem um debate muito forte acontecendo em Campinas, que também está acontecendo aqui em São Paulo, acho que tem até um caráter nacional, que é a questão da higienização social, da renalização da pobreza, isso é muito forte, né? E talvez tenha a ver com o fato de setores da caçada dos trabalhadores terem adquirido o maior poder de consumo, isso incomoda setores da elite, porque eles começam a viajar de avião, com uma equipe maior, etc. E talvez tenha a ver com isso, mas é um movimento muito forte de espancar moradores de rua, no centro da cidade, tratar usuários de drogas, eventuais usuários como criminosos, a polícia, e não com políticas sociais, social de saúde, né? A coordenadoria que faz essa discussão das drogas, ela foi deslocada da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Segurança Pública. Então, um dos debates que a gente pretende fazer lá é esse debate, entre outras questões. Fé em Deus, que Ele é justo, irmão, nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta onde estiver, seja lá como for, tenha fé, o que até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, cedo e quente, admira os crente, dá licença aqui, mó função, mó tabela, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai.